Fala galera medonha, bem vindos ao Colab em mais um vídeo de teoria do The Forest E começo dizendo, vocês são medonhos galera, muito bom Alguns inscritos aí pelos comentários, eles acabaram se juntando e criaram uma teoria que eu vou trazer aqui pro canal Eles me deram elementos, eu fui atrás, dei uma estudada e agora juntos a gente vai construir uma teoria bacana Vocês lembram quando eu tava jogando no Hard Mode, enfim, que eu fui pegar a Katana, Katana, a gente já falou sobre isso e a pronúncia correta em outros episódios Mas fui lá pegar a Katana, enfim, e aí a gente vê que tem uma pessoa, né, a Katana tá do lado E ela tá, tiraram a pele do braço dela e esticaram a pele, né, como se fosse uma espécie de um quadro, um mural, alguma coisa do tipo E eu olhei na minha ignorância, eu não entendo nada de tatuagens, zero, absolutamente nada E eu fui ver aquilo e falei, ah, é o que? É um peixe? É um demônio? Não sei o que isso significa, enfim E isso passou batido e eu continuei meu gameplay E dois ou três inscritos começaram a me falar, Crash, essas tatuagens tem significado na cultura chinesa, na cultura japonesa Dá uma lida, dá uma pesquisada, isso não é um peixe, ok, é um peixe, mas é uma carpa Dá uma pesquisada, e bom pessoal, eu perguntei pro mestre, né, o mestre se chama Google E eu fiz uma pesquisa, então, sobre o significado de algumas tatuagens E nessa tatuagem, a gente encontra três elementos O primeiro elemento, nós temos a carpa A carpa é um peixe comum na tradição chinesa e japonesa E ela tem vários significados Eu vou ler pra vocês alguns dos significados E eu vou dizer qual deles eu acredito que faz mais sentido com a minha teoria Os significados da tatuagem são Força, coragem, a vontade do sucesso Mas existe um significado que eu acho interessante Que significa água Opa, água, The Forest, teorias anteriores Alguma coisa começa a fazer sentido O próximo símbolo que a gente consegue ver, então, nessa tatuagem É como se fosse uma máscara de um demônio, na verdade E aí é considerado, isso é chamado como de... Eu não sei a pronúncia, tá, pessoal Onimask Não sei se é assim que se fala, espero que seja E isso significa que essas máscaras de demônio têm vários significados Alguns demônios que lutam contra o mal e a injustiça Ok, é um significado bizarro Mas isso, pelo menos pela minha pesquisa, foi o que eu identifiquei E entre esses vários significados, tem um que eu achei muito legal Que se chama, né, um significado de, na verdade, de espalhar doenças Né, esse símbolo pode ser um símbolo de espalhar doenças Opa Água, espalhar doenças Tá ficando interessante isso aí, hein Tá ficando interessante E o último símbolo que a gente encontra na tatuagem É um símbolo de uma flor Eu vi nas, né, na minha pesquisa E a flor que eu achei mais parecida com essa que aparece aí na imagem É a tal de mantatus, que eles chamam, né É uma tatu... não sei se é flor mãe Eu não sei a tradução pra português, pessoal Se alguém souber, coloca nos comentários aí Que eu tenho curiosidade Eu realmente não sei Mas essa flor mãe, vamos chamar assim, pelo menos por enquanto Ela também tem vários, vários significados Significado de realeza De imperador Tudo isso Tronos, essas coisas assim de realeza Então tem isso muito forte No significado desta flor Porém, tem mais um significado Que aí eu acho bem interessante Essa flor, né, que eles dizem Ela aparece só no outono Então, e o outono Ele é, ele é um... Ele tem um significado todo especial Porque ele fica, obviamente, né Então, entre o verão e o inverno E aí, o que significa? Entre a vida e a morte Né, então Ele tem um significado, essa flor De algo que fique aí, né Em um limbo Entre a vida e a morte Constantemente aí Entre os dois Entre esses dois extremos E aí, com isso Eles dizem que essa flor também Tem um significado de longevidade Opa! Agora a gente fechou a nossa teoria São detalhes, pessoal E olha, se eles pensaram nisso Eu acredito que sim Porque é muito perfeita a conexão Eu não sei Esses caras se puxam demais Mas vamos lá A gente tem lá Uma tatuagem que significa Água Uma tatuagem que significa De espalhar doenças E uma tatuagem que significa Entre a vida e a morte Longevidade Que é o que a Sahara queria fazer Aqui na península Eu acho que tem Todo o significado do mundo E aí Me faz até pensar Né Se essa pessoa Que tá aí Não sei Daqui a pouco Ela não trabalhava Pra Sahara Me parece que não Ela é um passageiro Mas eu não sei A resposta disso Porém o significado É uma brincadeira Né Que os desenvolvedores fizeram Enfim O significado de tatuagens Que tem tudo a ver Com a história do jogo Pode ser uma teoria Meio maluca Pode ser, pessoal Mas assim Procurem na internet Tá Até eu vou deixar o link Na descrição do meu vídeo Vou deixar dois links Que foram sites Que eu consegui Assim Uma descrição bem legal Né Não tô dando credibilidade Nesse site Afinal Eu não conheço De tatuagens Né Pelo menos Não vou dizer que eles são Corretos Que seja verdade absoluta Mas pelo que eu pesquisei Fez muito sentido Com o jogo E muito sentido Com o que eu acredito Se alguém tiver curiosidade Dá uma olhada lá E de novo, pessoal The Forest Assim como outros jogos Que tem por aí Eles são incríveis Nos detalhes Né Então assim Tem muito detalhe Nesse jogo E tem detalhes Que com certeza Eu ainda nem vi Se você viu alguma coisa Se você Perceber durante as minhas teorias Que você tem um conhecimento Que eu não trouxe Né Uma teoria Olha Crash Eu sei que isso Significa tal coisa Pessoal Coloque nos comentários Porque eu vou ler E se ficar legal A gente vai trazer um vídeo Certo pessoal O vídeo é curto Aqui Bem tranquilo Mas era pra passar Aqui Esse conhecimento Né Essa 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 teoria Pra vocês E agradeço demais Quem me deu a dica Aqui nos comentários De novo Vocês são medonhos Galera Hein Então se curtiu Esse vídeo Deixa aquele like Coloca um comentário E a gente se vê Num próximo vídeo Valeu